Fala aí, eu sou o Ricardo Polesso aqui para o caradafoto.com.br e hoje eu quero te passar dois truques, dois ajustes que você vai fazer no teu equipamento antes de capturar a foto para que elas fiquem muito, muito mais nítidas Vamos lá? Ok, então antes de a gente cair de cabeça aqui no que eu quero te ensinar hoje eu vou falar que esse vídeo aqui é especial para quem tem tipos de câmeras específicas como o DSLR ou as mirrorless basicamente aquelas que você consegue trocar de lente tem alguns outros modelos de câmera que possibilitam a troca de lente não se enquadram em DSLR ou mirrorless enfim, esse também não é um vídeo que eu vou te explicar como escolher uma câmera para você porque a gente já tem um tutorial passo a passo explicando isso recomendando alguns modelos você pode achar o link na descrição e também esse ainda vai ser um vídeo onde eu vou te recomendar lentes porque também já temos um tutorial muito bacana de espaçagem que demonstra as principais diferenças entre os tipos de lentes novamente recomenda-se alguns modelos para alguns tipos de marcas também então aconselho que você vá atrás deles clicando aqui no link da descrição e não espere que eu vou te passar algum modelo porque esse vídeo aqui é bem específico ele visa te ajudar a melhorar a nitidez das tuas fotos com o equipamento que você já tem então vamos cair direto aqui no primeiro passo no primeiro ajuste que você tem que fazer para elevar a nitidez das tuas fotos para demonstrar então esse primeiro passo esse primeiro ajuste eu vou pegar essa Sigma de 10 a 20 milímetros que é uma lente que a gente gosta bastante aqui tem muita foto do nosso portfólio que foi capturada com ela e o primeiro ajuste aqui diz respeito com o foco automático e o foco manual você precisa prestar muita atenção nessa configuração aqui porque não foi nenhuma nem duas nem cinco vezes que a gente já vê pessoas que pegam a câmera sem se preocupar muito com esse botão aqui muitas vezes pode estar citado aqui no foco manual por exemplo, ela liga a câmera vai lá, compõe a cena que ela quer pressiona o botão até metade que seria para pegar o foco e captura a foto e somente depois descobre em casa que está tudo borrado, tudo fora de foco porque quando você deixa aqui no foco manual os sensores aqui da tua câmera não vai fazer absolutamente nada para tentar configurar o foco para você a nitidez, ele vai ficar parado porque ele espera que você faça manualmente usando o anel da tua lente então nesse caso aqui nessa Tamron o anel fica aqui na frente tem algumas câmeras que ficam um pouco mais para trás nessa outra aqui Canon de 50mm fica aqui na frente também nessa minha Sigma também fica aqui ok? então esse ajuste ele é crucial para que as suas fotos fiquem nítidas e que você assuma o controle disso então se você quiser deixar o controle da nitidez para a tua câmera fazer você precisa deixar no foco automático no AF aqui no caso aí sim você pega, acompanha a pessoa lá por exemplo aí uma outra dica vamos supor que você quer fazer uma composição um pouco mais interessante você pode pegar a pessoa o objeto que você quer compor coloca ele bem no centro da foto segura o botão até metade você vai ver o anel girando aqui pegando o foco da nitidez esse barulhinho vai depender de alguns modelos de câmera nessa T2I antiga que ela faz isso em outros modelos não tem você pode desabilitar também mas enfim, é um sinal de que a nitidez o foco foi capturado depois que você pega o foco aí você compõe a pessoa mais para o ladinho mais para o outro, para cima, para baixo e aí você faz a captura então você congela o foco na pessoa primeiro pressionando o botão até metade de captura depois você compõe ela na composição final e faz a captura ok? uma dica extra para você agora se você quiser fazer o foco manual simples, você coloca aqui no foco manual acha a pessoa no foco que você quiser faz a composição final e aí você vai treinando o teu olho para poder identificar aqui pelo visorzinho, pelo viewfinder se a pessoa está em foco ou não agora uma mensagem aí esse modelo específico de câmera aqui de lente, melhor dizendo essa Thermon de 18 a 135 a 270 milímetros essa unidade, não essas lentes todas essas da Thermon essa unidade aqui ela tem problema em pegar foco automaticamente então muitas vezes eu me vejo usando foco manual e essa câmera que estou usando para fazer o vídeo aqui agora ela tem uma telinha touchscreen então eu consigo colocar no foco manual e dar um zoom nela chegando acho que 10 vezes até de zoom digital no objeto que eu quero garantir que está em foco e eu consigo girar um anel e ter controle absoluto sobre a nitidez da minha foto naquele ponto lá então o primeiro passo é esse é tomar cuidado com o botão de foco aqui foco manual ele é útil em várias situações mas você não quer de forma alguma esquecer a tua lente nessa configuração aqui porque você vai uma hora ou outra pegar a câmera preparar para disparar alguma coisa que apareceu meio relâmpago ali e você vai se decepcionar depois em casa tá bom? então tome nota disso e explore pegue sua lente as suas lentes aí se você tiver mais que uma explore ela descubra onde é que fica esse ajuste no botão aqui eu já te mostrei onde ficam aqui nesses modelos aqui de 50mm da Canon a de 1.35 essa aqui de 10 a 20 da Sigma e a de 18 a 270 aqui da Tamron ok? vamos lá para o segundo ajuste que você pode fazer nas suas câmeras e lentes pra isso eu vou pegar essa lente aqui que está acoplada na câmera essa Tamron o segundo ajuste aqui nesse caso nessa lente aqui tem a abreviação de VC nada mais é do que estabilizador de imagem essa da Canon que você está vendo na tua tela de 18 a 1.35mm ela tem também esse ajuste com outro nome mas tradicionalmente nessas lentes mais comuns você vai achar um embaixo do outro nas que tiverem essa aqui da Sigma não tem estabilizador de imagem por exemplo e essa Prime aqui de 50mm também não tem agora por que que estabilizador de imagem é importante pra que você capture uma foto nítida porque sua imagem vai estar estabilizada óbvio você não quer tremer na hora da captura da sua foto principalmente se você tiver uma velocidade do obturador abaixo da suficiente pra que você congele aquele momento pra que você seja mais apto do que uma trepidação tua ou do teu tripé na hora de capturar e inclusive a gente tem um vídeo uma dica que o Rodrigo gravou há um tempo atrás que é muito bacana que mostra uma formulazinha rápida que você pode concluir se a tua velocidade do obturador vai ser rápida o suficiente ou não dizendo pra você a probabilidade da tua foto ficar mais nítida ou menos nítida baseada na velocidade do obturador que você tiver usando na hora da captura então a ideia aqui é bastante simples você quer ficar muito atento com essa configuração na tua lente caso ela tenha essa opção disponível então eu sempre deixo ativado porque ela tem um controle aqui analógico de estabilização de imagem ela não vai gerar nenhum tipo de artefato ou distorção adicional na minha foto o que ela vai fazer ela vai ajudar com que a minha a minha trepidação natural das minhas mãos se reduza muito e não transfira para minhas fotos então eu posso com essa lente da Canon por exemplo essa de 18 a 1.5mm tirar fotos perfeitamente nítidas com uma velocidade vou dizer assim relativamente lenta de 1 por 20 e 1 por 15 até eu já fiz fotos nítidas por auxílio desse estabilizador de imagem que algumas lentes dão então esses são ajustes que você faz antes da captura das suas fotos nós temos no canal também aqui vários vídeos acho que dois vídeos especialmente dedicados a nitidez da etapa de pós-processamento ou seja depois que você tira a foto se por algum motivo ela não ficou perfeitamente nítida você consegue ir lá depois tuicar a sua foto e aumentar a nitidez dela e até alguns casos corrigir e injetar a nitidez onde não existia então recomendo que você dê uma olhada também vai ter um link aqui na descrição te direcionando para esses tutoriais específicos acho que tem um dentro do Photoshop e outro dentro do Lightroom muito bacana passo a passo eu mostro lá tudo que eu conheço e de uma forma rápida que vai te ajudar a turbinar suas fotos também ok então repassando aqui dois ajustes simples e rápidos que você precisa ficar atento se você quer fotos nítidas foco manual e foco automático cada um tem um uso específico uma utilidade específica então conheça as duas como eu te mostrei aqui atrás e aplique no seu dia a dia você vai ver resultados eu te garanto e estabilização de imagem quando a sua lente tiver ela vai ser uma aliada tua para que você tenha fotos mais nítidas é isso aí então espero que você tenha aprendido algo novo comigo aqui agora foram dois ajustes muito muito simples mas que infelizmente muitas pessoas negligenciam e depois acabam sofrendo sozinhas chorando em casa em desespero porque o momento nunca vai se repetir e você não quer correr o risco de perder ele porque não capturar a foto exatamente do jeito que você quer logo de primeira e depois lá no teu estúdio na tua casa você faz o restante do processo é bem melhor você não errar então foco automático ou manual e estabilização de imagem são dois aliados teus que você pode e deve entendê-los e aplicar no teu processo se você gostou do vídeo já deixa ali embaixo um gostei um like compartilha ele com a galera você vai ajudar a gente a disseminar informação de qualidade para mais pessoas e é um prazer imenso para mim e para o Rodrigo poder contribuir com a tua fotografia e de quem mais encontrar a gente pelo mundo ok então se você quiser também turbinar teu aprendizado junto com a gente eu te recomendo a olhar o nosso deck de cursos atualmente que a gente tem disponível lá no caradafoto.com.br cursos tem várias opções algumas específicas para iniciantes e também o que a gente gosta mais de recomendar que é o curso Master de Fotografia e Pós-Processamento que cobre ao longo de 25 horas de vídeo tudo o que a gente entende sobre fotografia de uma forma divertida rápida no campo tudo no campo ele foi inteiro gravado lá na Nova Zelândia então a gente mostra de forma como se você fosse uma terceira pessoa junto com a gente lá acordando de madrugada escolhendo equipamento colocando na mochila a gente explica um pouquinho também do que é equipamento fotográfico para a gente quais a gente prefere quais a gente não prefere quais a gente recomenda quais a gente acha que é besteira se gastar dinheiro e depois obviamente a gente vai para lugares sensacionais e mostra para você todo o processo necessário para fazer uma fotografia sensacional e depois como eu posso processar ela passo a passo dentro do Lightroom e do Photoshop para atingir o resultado o potencial máximo dela então se você quiser também entrar para essa família de milhares de alunos do curso Master é só você ir em caradafoto.com.br barra Master que você pode começar o curso ainda hoje então eu fico por aqui eu vejo você na semana que vem no próximo vídeo tchau 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 Obrigado.